Ô, Tio Rio, você tava falando de viagem, né? Eu escuto bastante suas conversas com o Zuzu, você fala do seu lema, né, da puta farra. Eu queria saber uma farra, né, Zuzu, com as russas no avião. Eu queria saber como é que era essa história. O Delari gostou. Agora eu gostei. O Delari gostou das russas. Deixa eu te falar um negócio. Olha, eu tenho que falar mais. A Betina vai te matar, né, TR. Porra, como é que o cara manda uma dessas? Porra, mas já que vocês estão me perguntando e eu tô sozinho aqui, eu adoro russa. Eu não sei, eu acho que na vida passada eu devo ter sido algum kizarra russa, alguma coisa. Puta merda. Bom, sul da França, pra mim, eu adoro, eu sou viciado do sul da França. E a gente tem um barco lá e vira e mexe, minha mulher quer viajar não sei pra onde, com as minhas filhas. E a gente fica com os amigos ali, vivendo a vida, se é que você me entende, né? E as russas, olha, eu fiquei... A última vez que eu fiz uma farra de verdade foi em janeiro de 2020. Pré-Covid. Nós fomos pra Dubai, fui pra... Puta, ali foi um caos. Aí depois entrou Covid, acho que a farra no mundo deu uma sentada. Mas agora eu já tô acelerando tudo, tô precisando viajar sozinho. Sensacional. Eu não aguento mais olhar pra cara da minha mulher, pô. Eu não aguento mais. Quanto tempo casado. A Betina, como é que você aguenta, TR? Quanto tempo vocês estão casados? Puta, você não tava nascido, pra você ter ideia. Você não tava nascido. E aí, vou te falar, é amor e ódio. Você sabe como é que é, né? Você acha que dinheiro compra amor sincero, tio Rico? Amor, talvez. Sincero, não. Ô TR, pra finalizar, não quero tomar mais muito do seu tempo. Tá muito ocupado. Eu sei que... Pô, eu quero agradecer demais por você dar essa colher de chá. Eu adorei. Eu gosto de gente que faz isso. Gente jovem, que, porra, bota a cara no sol e vão embora.